De novo, que fupem os tambores. Atenção, quem irá levar pra casa a sanduicheira? Quem irá? É! Opa! Patrícia Bezerra Barbosa do Jardim Flamboyant. Atenção, Patrícia Bezerra lá do Flamboyant. Você acaba de ganhar aí uma sanduicheira e grill. Olha, sempre tem uma Patrícia aqui participando comigo, com a Camille, sabe? A menininha, uma menininha linda. Será que é ela? Patrícia, se for você, manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Agora, alô? Alô? Patrícia? Patrícia? Sim. Patrícia Bezerra do Jardim Flamboyant? Isso. A mãe da Camille? Isso. Isso. Sabia que era você, Patrícia. Muito obrigada por participar. Seja muito bem-vinda ao TVC Ao Vivo. Tá feliz? Obrigada, muito feliz. Assiste todo dia o TVC Agora? Sim. Todos os dias, Israel. Todos os dias ela manda fotinha aqui. E você gosta do programa TVC Agora? Muito. Gostou, dona mãe? Muito obrigada. Tá mais calma? Tô. Você gostou do programa de hoje? Sim. Qual foi a parte melhor? Conta pra gente, se você se lembrar. Ah, da parte da... da pastoração sem pacífica, mandando foto. Tá vendo? Isso. Valeu. Eu pensei que você ia falar da parte que a Mari passou correndo aqui. Israel não lembra. Israel é assim, Patrícia, mas não liga a nós. Você riu que você gostou. Você riu porque você gostou. Você não quis falar porque você quis ser educada, né? Mas gostou. Patrícia, olha, muito obrigada, viu? Nós aguardamos você aqui amanhã pra retirar a sanduicheira aqui no programa ao vivo. Amanhã nós iremos conhecer você pessoalmente. Então você é a nossa convidada amanhã, tá? A partir das 11 horas, pra retirar aqui o seu presente, tá bom? Tá bom, eu não entendo. Muito obrigada, Patrícia. Tá bom, Patrícia? Traz a Kêmely. Traz a Kêmely. Dá um beijo nela por mim hoje. Beijo. Beijo, Kêmely. Um beijo, beijo, beijo. Beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.